Música Oi cara de boi Vocês sabem o quanto eu amo a minha casinha nova E eu tô tão feliz porque ela tá ficando tão com a minha cara O que é engraçado até Porque se você fazer um tour aqui Que eu já fiz no último vídeo de decoração E olhar como é que tá a minha casa Ela tá tipo assim Parece que eu tenho 3 anos de idade Eu nunca vi um armário caber tanto assim de pelúcia Parabéns armário E se você se identifica comigo E gosta da forma que é aqui o estúdio Como é que é a minha casa E você gosta do meu estilo de decoração Esse vídeo é pra você Então se você quer decorar sua casa Deixar ela mais linda assim Ter que entrar numa loja Pagar 200 milhões de reais Se você não quer Tem que fazer empréstimo no banco Pra decorar a sua casa Esse é o vídeo certo Então já deixa o joinha aqui embaixo Porque comprar e decoração custa caro Mas deixar o seu joinha não custa nada Que ela é de perto de seguidor Mas não perde a piada E também se inscreve aqui no canal Se acabou de chegar por aqui E vamos nessa Se você é como eu Vive perdido no tempo E nunca sabe que dia é hoje Que dia da semana é hoje Que horas são Ou etc Esse calendário muito fofinho Além de ser uma decoração pra sua casa Também vai te ajudar muito Não só saber que dia é hoje Mas também aprender a ter uma rotina Porque isso é muito importante Então todo dia você tem que ir lá Mudar a folhinha Você sempre vai saber que dia é hoje E você vai adquirir essa rotina Vai começar a ter outras rotinas também Como sei lá Limpar a casa Não, limpar a casa não Tá, rotinas boas Tipo, beber água Então a primeira coisa que eu vou precisar É dessa plaqueta aí A que eu tô usando Ela é bem pequenininha Eu comprei na papelaria E eu vou prender ela lá em cima E eu vou fazer a primeira um pouquinho maior Então eu tô deixando ali Um centímetrozinho pra cada lado E tô levando a papelzinha até a metade Pra eu saber o tamanho dele Eu tô fazendo dobradura mesmo Mas eu tô usando uma régua Pra ter certeza que tá bem retinho E bem certinho E aí nesse mesmo papel Que eu tô fazendo de molde Eu tô puxando outros dois papéis Menores Eles podem ser do mesmo tamanho Esses são os meus moldes Eu sei que se eu cortar todos os papéis Desse tamanho Vai dar tudo certo Então ali eu tenho meu papel grande E desse papel grande Eu vou precisar de outros Doze papéis grandes Porque cada um desses papéis grandes Vai ser o meu dia do mês Então Pra eu ter certeza Que eu tô fazendo tudo Do tamanho do meu molde Eu vou pintar a lateral dele De vermelhinho Pra eu ver certinho Onde tinha que cortar Vou pegar outros doze papéis maiores E vou começar a recortar Tudo do mesmo tamanho O máximo de retinho Que eu conseguir Doze papéis O próximo pequenininho Que eu fiz Eu vou fazer a mesma coisa Vou pintar a lateral do meu molde E eu vou precisar de Trinta e um papéis Desse daí Porque cada um deles Vai ser um dia do mês E eu acho que não tem Nem um mês com trinta e dois dias Então vamos fazer com trinta e um O outro menorzinho Eu também vou fazer a mesma coisa Só que aí Eu vou precisar também De sete Porque cada um deles Vai ser um dia da semana O papel grandão lá em cima Eu vou prender na plaqueta mesmo Então tudo bem Os menorzinhos Eu vou fazer furos Porque eu vou colocar um preguinho Pra eu conseguir tirar E colocar eles com facilidade Toda vez que eu precisar Que no caso Vai ser todo dia Então com a ajuda de uma régua Eu marco ali mais ou menos Onde eu vou fazer meu furo Pros dois ficarem do mesmo tamanho E o cálculo que eu usei foi Ó A minha plaqueta Eu coloquei ali no zero no cantinho E ela tem dezesseis Qual que é a metade de dezesseis Vamos dividir em quatro Ficou complicado E aí meu Deus do céu Pis dois buraquinhos ali E no final acabou dando tudo certo Matemática não é meu forte mal Mas tudo bem Eu tenho certeza que vocês Vão arrebentar demais Isso daí Então não tenho nem Por que me preocupar Nessa hora vocês Fazem duas coisas Não repara na minha unha feia Dois Pede ajuda de um adulto Pra você colocar Dois preguinhos bonitinhos ali Sem se machucar Beleza A gente já conseguiu encaixar Todos os nossos papéis Aonde a gente precisa Agora eles tem que ter a função deles Então o papel que tem trinta e um Eu vou fazer trinta e um números Meu Deus É muito papel Faz lá Funcionar Você consegue O segundo eu vou fazer Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo E aí agora que entra A sua parte artística A sua parte de relaxamento Que em cada um dos meses Que você vai fazer Você vai fazer um desenho diferente Um desenho que você sentiu No seu coração Um desenho que você acha Que combina com esse mês Pra você olhar e falar assim Hum Esse é o mês Então nesse aniversário da sua mãe Desenha a sua mãe Ah eu acho que Dezembro é um mês muito quente Então eu sempre desenho o sol Porque é o mês que Geralmente eu vou pra praia Ou eu vou fazer alguma coisa assim Mais refrescante Esse mês de verão Deveria eu coloquei uma melancia Porque é o finalzinho do verão Mas eu ainda tô Cheia de melancia na geladeira Porque eu amo Março desenhei um gatinho no muro Não entendi muito bem por quê Porque eu pensei Ah gatinho do muro vai ficar bonitinho Em abril eu desenhei um abacaxi Porque não tem o menor sentido também Porque eu achei que ia ficar bonito Então não é todo isso Que tem que ter sentido Viu gente Eu coloquei sentido No que eu acho que tem sentido Por exemplo Em maio Que é o dia das mães Eu desenhei uma rosa vermelha Bem linda Pra eu não esquecer Porque se eu esquecer também A minha mãe me mata Então tá ali Lembradíssimo Ah fala a verdade Eu arraso aí nessa rosa né Eu fiquei com tanto orgulho Que pra mim o ano inteiro vai ser maio Não quero nem saber Junho O que que tem em junho Porque eu sempre faço vídeo Junho tem dia dos namorados Eu faço vídeo disso? Não Na verdade eu nunca faço não Mas eu fiz vários Coraçõezinhos Pra lembrar disso também E em julho Eu fiz uma nave espacial Com alguns alienígenas Porque É nóis Entendeu? Agosto Eu coloquei uma rosquinha também Porque agosto não tem nada Mas tem gosto Então rosquinha é de comer Tá rosquinha Eu sou muito engraçada Meu Deus Setembro também pra mim Sei lá Não tem muita coisa Mas é um mês que eu já começo A ficar meio cansada Tipo assim Mano Tô precisando um pouquinho De umas férias Então eu desenho uma lua Outubro eu desenho um fosco Indo viajar Porque é a hora que eu já quero muito Sair e pegar estrada E fazer alguma coisa Aí eu botei o meu fusquinha azul Bem poluidor do meio ambiente Só pra decorar Viu gente? Não pode ter muito carro poluidor do meio ambiente Não Tô passeando Novembro Novembro eu coloquei um arco-íris lindo Porque sei lá É o mês que chove um pouco E tem alguns eventos legais No mundo acontecendo Então Foi um mês lindo E dezembro não podia faltar Um tema bem, bem, bem Natalino Então eu fiz minha árvore de Natal Ai adoro, 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 adoro Ó Lá em cima você coloca os meses Aí você vai trocando Conforme for o mês Aqui embaixo você coloca O dia E o dia da semana Tanam E aí é só você escolher Onde você vai colocar Você pode colocar ele em pézinho Na sua estante Ou você pode fazer um preguinho Ou você pode grudar ele na sua parede Ou você pode colocar imãs E pendurar na sua geladeira Aí vai ao seu gosto A como é a sua casa E aonde você tem espaço E vai ficar bom isso A próxima ideia Ela é muito da hora também Eu já usei aqui em casa E eu vou fazer Como se fosse um Um daqueles expositores Sabe? De você colocar doce Salgado Salgadinho Ainda mais agora Que a gente tá em época de copa É muito legal Que em cima a gente pode colocar amendoim Embaixo a gente pode colocar um docinho Aí embaixo você pode colocar Alguma outra coisa Sei lá E é bem legal pra você Comer com os amigos E com aquela mesa bem bonita Então assim ó Peguei uma garrafa de vidro E aí eu peguei três potes diferentes O que vai lá em cima Pra colocar amendoim É esse potinho assim Que é mais de sobremesa E ele é um plástico bem duro Então eu tive que pegar o estilete Esquentar ele lá na vela Pra ele derreter bem Pra eu conseguir cortar Então se você for criança Pede o doido da sua mãe nesse momento Porque é muito perigoso Mexer com o estilete já É muito perigoso Aí você ter que esquentar ele É mais perigoso ainda E aí eu vou cortando Depois que eu conseguir tirar A rodelinha do meu estilete Fica bem mais fácil Pra eu conseguir cortar ele Com ele frio mesmo Então cortei lá Tirei a rodelinha Meu estilete já consegue entrar Aí eu vou dando um acabamento Tirando ali E cortando mesmo Pra ficar bem bonito mesmo Depois que eu já testei Na garrafa e sei que vai passar Só faz isso depois Que você já tiver testado Eu peguei uma lixa Dessa de construção mesmo E lixei ali Pra ficar bonitinho Pra ficar show de mola Joia Beleza Temos o nosso primeiro Pote de amendoim Yeee Olha lá Viu como eu já tinha testado Botei ali Uop Que não pode ficar muito frouxo Também né E tanam Depois eu peguei um pratinho De plástico também Ele é um pouquinho grossinho Mas não é tanto E aí eu vou colocar ele No meio da garrafa Que eu não quero que ele fique Assim tão em cima Quanto do amendoim Não quero que ele fique Tão embaixo Porque embaixo eu vou colocar Outro pote Porque eu quero que tenha Três andares Porque eu sou dessas Tirei a medida Só que dessa vez Não lá na tampa Tirei ali no meio E aí eu fiz a mesma coisa Não precisei esquentar Dessa vez Mas cortei Deixei redondo E depois eu fui ajustando Pra dar um acabamento Até ele passar pela garrafa Aí como a minha garrafa Ela não é lisa Assim Ela vai tendo Uma consistência Ela não vai parar Necessariamente Ali em cima sozinha Então você precisa Colar com alguma coisa Eu recomendo que vocês Colhem com uma cola Super cola Ou uma cola universal Porque eu vou admitir Pra vocês que eu falei Vou usar cola quente É Só que cola quente Em plástico É uma coisa que Não é necessariamente Boa Por que que aconteceu? Passei a cola quente Nesse plástico Que é um pouquinho mais mole Ali do meio Ele começou a dar uma acedida Começou a ficar meio torto Então as minhas paçoquinhas Vão ficar meio assim Que é lógico Que a cola quente Derreteu o prato Só que a gente Às vezes não pensa Bom, peguei essa tigela Que na verdade Ele era um lustre De uma luz Que eu tinha Eu não usei Como ele não tem Nenhuma base reta Ele ia ficar virando Eu peguei uma tampa De condicionador Isso Passei a cola ali Grudei ele Pra ele não ficar se mexendo Nem nada Passei a cola quente Ali em cima E grudei a minha garrafa Pronto Já tenho um expositor De três andares Agora pra deixar tudo Da mesma cor Eu vou pegar uma tinta E vou pintar ele Quis pintar de branco Porque eu pensei Cara, eu acho que ia ficar da hora Só que eu achei Que o branco não pegou muito bem Do meu prato amarelo Eu pensei Mano, tamo é época de copa, né? Não, né? Aí eu deixei secar o branco E depois eu fui lá E pintei de amarelo Aí do amarelo Eu gostei mais Do amarelo eu fiquei mais feliz Depois disso Eu deixo ele secando Por três dias E aí depois eu lavo ele Lá na cozinha Faço uma esponjinha E tudo mais Pra tirar qualquer resíduo de tinta E só depois eu posso Colocar comida ali em cima, tá? Porque senão você vai pegar Alguma coisa da tinta em spray Que a gente passou Então, muito cuidado A próxima ideia É muito, muito, muito fofinha Fazia um tempão Que eu queria fazer pra vocês Que ele é um tapetinho ali Que é baixo Eu primeiro vou pegar Uma referência de desenho No Google E aí eu encontrei Essa vida do Mário Que ele parece Uma base pra você fazer Por um ponto cruz Que é aquele bordado de xizinho Sabe? Que você faz um xizinho Tudo mais E ele vem com as contas Dos quadradinhos Eu fazia bordado Quando eu era criança Então por isso que eu sei, sabe? Aí lá embaixo Tem tipo assim Doze quadradinhos pretos Você sabe que tem que Costurar doze xiz E em cima você tem que Fazer três xiz Daí dá um espaço De tantos quadradinhos Tantos furinhos Então assim Eu pensei Cara, vai ser muito fácil Porque a ideia de fazer Ele no meu molde Que esse molde que eu tô usando São quatro folhas sulfite Grudada com fita crepe Não tinha papel grande Assim em casa E aí eu fiz a mesma coisa Falei assim Cara, quantos centímetros Eu quero que tenha o meu quadradinho Então eu defini Que cada quadradinho meu Teria dois centímetros e meio Por dois centímetros e meio Então em primeiro lugar Eu fiz um quadrado Normal E fiz vários quadradinhos De dois centímetros e meio Por dois centímetros e meio Dentro Porque eu sei Que se eu olhar Pro desenho da vida Ele tem um quadrado Lá no meio E aí pra fazer o formato Usar outros quadradinhos Em volta Mas o do meio Eu usei como referência Então tá, ó Eu olhei ali o quadradinho E falei Até onde vai o meu quadrado Vai até aquela parte Aonde fica branco Então eu fiz aquele x Ali que vocês estão vendo Pra poder usar o máximo De tamanho do quadrado Que tinha lá E aí eu fui fazendo Outros quadradinhos De dois e meio Por dois e meio Pra fora os que precisavam Agora que eu tenho Vários quadrados Tá meio confuso Eu vou usar um canetão Pra definir onde é o que Que cor é o que E tudo mais Eu tô realmente copiando O desenho que eu vi do Google Então ali, ó Eu fui contornando o formato Tirando aquele xzinho Branco que eu tinha deixado Que eu não vou usar E aí eu fui fazendo xz bem pretinhos Pra eu saber Que aquele espaço ali Eu vou deixar No tecido preto Mas já viu Já apareceu uma carinha ali Da vida, né Já apareceu Pronto Tenho a vida inteira Agora eu vou mostrar As partes que eu vou fazer verde Você pode fazer vermelho também Porque tem a vida vermelha lá Então no verde Eu fiz a mesma coisa Contornei de verde Deixei os quadradinhos Na parte da carinha Eu fiz rosa E aí pronto, né Porque os outros são brancos Com a tesoura Eu venho recortando Tirando o que eu não vou usar Deixando ele já no formato Da vida mesmo Bem certinho Bem retinho E tananá E agora a gente vai começar Realmente a construir O nosso tapete Tananá Ai ficou tão lindo Primeira coisa Eu vou pegar todo o meu molde E vou colocar em cima De um tecido preto Ele tá dobradinho ali Porque eu quero que o tapete Fique bem grosso Então se for só no tecido preto Feltro ali Sem estar dobrado Ele vai ficar muito fino Então eu vou com o alfinete Prendendo ali Mas depois eu pensei Cara, é muito mais fácil Pegar uma fita crepe E grudar Do que ficar tentando furar Com o alfinete Correr risco de furar o dedo Ainda e tudo mais E com o tecido dobrado Pra ter certeza Que vai ficar tudo Do mesmo tamanho Eu fui lá e recortei Todo o meu molde Agora eu ainda não vou Trabalhar com detalhes Eu vou trabalhar com a base Onde eu vou encaixar os desenhos Vou tirando a fita Vou grudando um tecido No outro, né? Então eu grudo com cola quente Cola quente em feltro É a melhor coisa do mundo Porque não Não, 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 não Não vai soltar De jeito nenhum Estou colando o tecido Na cola quente Vai ficar retinho Terminei Vai ficar um negócio Quadriculado Preto Que ninguém vai entender O que está acontecendo Mas é em cima dele Que a gente vai montar O resto do desenho Então tá Como vocês viram Já tem o preto Então eu vou recortar As partes por cores Vou pegar toda a parte verde ali Estou cortando com o estilete E vou separar Do resto do desenho A mesma coisa Vou fazer com as partes brancas E com as partes rosas Todas as partes Que não forem as pretas Que já estão prontas Então a verde Vou colocar em cima De um filtro verde Eu comecei a colocar As coisas E falei Ah, vamos grudar Com fita crepe mesmo E aí eu recorto bem certinho Contornando todos os quadradinhos Que eu já tinha desenhado antes Porque eu sei que ele vai encaixar Perfeito A mesma coisa eu faço Com as partes brancas Eu pego um tecido branco Grudo com fita E vou contornando E aí a parte rosa Eu só usei a parte rosa Porque eu não tinha canetinha De outra cor Mas na verdade Ele tem um tom assim Bem beve Bem creme E como eu não tinha esse tom creme Eu peguei esse tecido Que é bem fofinho Bem peluciadinho Ele parece uma pele de urso Só que ele é um pouquinho mais elástico Então eu tive que cortar Com um pouquinho mais de cuidado Mas eu consegui cortar ele bonitinho Ele vai ter uma cara bem fofinha Oh, meu neném E agora é só você começar a montagem Eu tô com a cola quente em mãos Com todos os materiais Eu vou encaixar ali Pra ver se deu tudo certinho Antes de colar, né Aí eu falo Oh meu Deus Que orgulho Meu que fiz É muito bom você fazer uma coisa assim Que fica tão bonita Que você sabe que Você que fez E conseguiu reproduzir Desse jeito tão legal E agora que tá tudo grudado Sem mexer muito ali Pra não estragar Eu vou só puxando uma partezinha E grudando com cola quente Lembrando que a minha cola quente Tá bem quente, né Porque o pessoal pode falar assim Ai, mas eu faço cola quente No feltro e solta Solta porque a sua cola quente Não tá tão quente Então como a minha cola quente É bem quente Volta e meia eu me queimo Eu dou uns gritos ali Eu me machuco E olha que eu tenho muita experiência Vocês sabem o tanto de vídeo De cola quente que eu já fiz Por isso você em casa Se você não tiver experiência Chama um adulto Chama alguém que conhece Que entende Que já faz coisas com cola quente Pra te ajudar É rapidinho Nem vai dar trabalho, viu E ela vai te ajudar com certeza E pronto, gente Tá pronto o meu tapete Mas, peraí Ele ainda tá muito escorregadinho Ele ainda se vai pisar Ele vai ficar andando De um lado pro outro de verdade Vai ser uma vida viva Então por isso Eu vou virar ele de ponta cabeça Vou virar ele pra parte de baixo Vou passar uma cola quente E pronto, gente Agora você pode botar em qualquer lugar Aonde você quiser Um tapete lindo Um beijo Tchau Tchau Tchau